Olha esse carecão aqui. Ele é o professor? Ele é o Caillou. Você já viu o desenho do Caillou? Não, achei que você tinha dito que ele caiu. Esse desenho não é muito novo não, gente. Gente, esse desenho é da minha época. Meu Deus, como eu sou vendo? Não, vovó, não é da sua época, vovó. É da minha época sim. Ó, a gente tem que pegar umas caixas aqui. Eu não sei, cadê tá aqui? Essas caixas aqui, leva pra lá, ó. E pelo que eu tô vendo, tem contador. Não gostei, não. Oi, gente, eu tô curioso pra saber o que acontece quando os 15 minutos acabarem. É, porque tá aqui passando o tempo. Você tem 15 minutos pra completar o hobby. E se eu não consegui esses 15 minutos? A gente chora. Aí volta tudo... Ai, vovó, volta tudo pro começo. Ó, se voltar tudo pro começo, eu desisto. Eu também, eu não vou jogar duas vezes, não. Até porque, né, vai voltar pro início. Tá, é só passar? Só passar? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Só passar, né? Beleza. Vovó, já. Gente, nós colocamos no modo difícil. Por que eu tô achando que esse aqui não é difícil? Nem no modo difícil. Nós não temos um pedido de juízo. Bora procurar a saída do túnel. Ai, gente, olha esse bovinho. Olha, eu não tô vendo nada de difícil que justifique o modo hard. Eu também não. Não tem nada hard aqui. Eu tô vendo um negócio ali, que é aquilo. Olha, quando não tá no modo difícil, a gente não vê umas coisas pra explodir a gente no chão? Olha, tem uma boa. Ai, cuidado. Nossa senhora. Ai, tem que procurar as portas. Vem pra cá. Não dá tempo, não dá tempo. Que coisa? Vambora. Corre, o que você tava fazendo ali? Olha só, a gente tava comigo. Nossa, quase não deu tempo. Tem que ser muito rápido. Peraí, vambora. Falta não dar tempo, gente. Ai, meu Deus. E agora? Pra cá. Para a outra. Ai, não vou dar tempo. É um labirinto. É um labirinto. Labirinto de pedras? Gente, você mostra em plano, vai. Não capricharam nos gastos, não. Olha só, tá legal lá. Vovó, botão. Eu não percebi que era um botão, tinha que era um quadro. Meu Deus. Ela passou no reto. Hoje morri de novo. Pula, 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 pula. Ó, você morreu de novo. Prendou. Ah, tá, tem que segurar, amigo. Nossa. Tem que segurar, não é só apertar, não. Olha só, se é um botão, se é só aperto. Não tem esse negócio de segurar só. Bora. Um, dois, três, quatro. E agora? Ah! Nossa. Passou, passei muito em cima. Não, oh! Não fui eu, não! Foi você, sim. Você empurrou. Eu não. Empurrou. Ó, se foi sem querer, eu não sei, mas você empurrou. Gente, isso aqui vai e vem. Vocês viram? Tô doida. Cadê a vovó? Vovó? Vou aqui atrás, eu morrinho. Cadinha, você é devagar. Ó, cuidado com esse negócio aqui vai e volta. Deixa eu pegar a sua cara no chão. Tá, vem. Vem, vem, vem. Não, me apresse. Ah! Não acredito. Vocês viram os pedacinhos da vovó aqui, gente? Ai! Ai! Cadê ela? Eu estou em silêncio. Ah, tá. Você tá lá no outro. O negócio volta. Eu não sabia que o negócio voltava. Tem 11 minutos. Não vai dar tempo, gente. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar tempo. Vai lá, vovó. Meu Deus do céu, vovó. Peraí, eu não vi em minha defesa. Eu estava entrando na porta. E o último botão em cima da escada. Vambora. Bora, eu acho que não vai dar tempo não. Mas beleza, passaram 5 minutos. Olha só como o mágico. Ih, passei. Cadê? Tem que subir a escada aqui. Tem que subir. Ah, tá. É o último botão que tá faltando. Vem, liberou. Ih, labirinto de novo. Vai na frente. Ah, não. Não gosto de labirinto. Vai, vou te seguir. Vou confiar em você. Nossa! Ela é pro lado e entrou o resto. Ah, filho. Não dá pra expandir a câmera. Que saco. Que saco não. Ô, gente. Uma maneira de burlar o labirinto nesses locais. Não pode, Fabrita. Tem que sair procurando o normal. Olha, gente, o avocado dá uma de espertinho pra passear. Não, eu não tô querendo pra passear, não. São os artimanhas do jogo. Quem era um labirinto? Tá vendo? Aqui. Como é que vai lá no mesmo canto? Eu sei lá. Aqui. Ah, aqui. Pra cá. É, dá pra jogação, olha. Ótimo. Gostei. Pega a chave. Ah! Eu não sabia que apareceu alguém. Você pegou a chave? Não. Eu olhei pro lado e não vi ninguém. Aí ele apareceu do nada aqui. Olha só. Ele percebe a gente igual. Aham. Que legal. Então, tipo assim, ó. Não, pera aí. Ele tá preso na parede. Tá, mas eu voltei pro túnel aqui. Ué, você não pegou o checkpoint embaixo da escada? Por que eu tô aqui, gente? Por que eu tô aqui? Espera aí. Você tá voltando, não é não? Eu tô voltando. Olha o tempo. Tá, não tá, não tá. Não vai dar muito ruim. Eu voltei pra trás. Gente, disfarça. Olha só. Nove minutos. Ah, eu tô muito burra agora. Pronto. Eu vendo você. Fulha. Tá, só corre agora, né? Tem que pegar a chave. Você pegou a chave? Não. Tem que pegar a chave. Peguei. Não, eu peguei não. Deixa eu apertar e segurar. Ah, mas não bate. Ah, eu peguei. Ah, eu peguei. Ah, eu peguei. Olha só. Não peguei. Não deu. Ó, você tem que ser rápida. Vai. Oi, gente. Ele chegou muito perto. Pronto. Nossa. Aperte e segura. Pronto. Aí, pegou. Vamos embora. Peguei, peguei, peguei. Vamos lá. Pode sair pra porta verde agora. Tua porta verde? Isso. Ah. Nossa, quase. Vovó. O que foi? A gente não pode se empurrar desse jeito. Vai dar muito ruim. Ué, mas eu tava de costas. Então a culpa é sua. Não. É sua sim. Não. Morreu. Que foi isso? Não pode socar a... Ah. Tá, pera. A gente não viu de invencível. A gente tá se empurrando, vovó. Você veio pro meu lado. Não pode. Não acredita, gente. Não confie nessa bolinha aí de proteção. Olha só. Ela tá colocando a culpa em mim. Ó, acho que agora a gente vai correr muito. Vai lá na frente pra eu ver. Pera aí. Deixa eu ver aqui, né? Ah, meu amor. É, corrida. Adoro. Oi, oi, oi. Dois. Não deu, gente. Três. Ah. Ô, nossa. Tá difícil agora. Oi. Oi. Dois. Oi. Nossa. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, não é fácil. Você passa muito reto. Dois. Ui. Quatro, cinco. Ah, eu passei, mulher. Que espera. Você tá morrendo. Eu tô morrendo. Ah, tá. A gente se sentindo da frente. Eu tô morrendo. Eu tô muito preocupada com o tempo, gente. Olha só. Se a gente ficar pegadão o tempo, a gente não vai fazer as coisas que tem que fazer e acaba errando. É verdade, é verdade. Eu acho que não pode encostar aqui, não. Nossa. Mas aí fica errada, hein. Nossa, gente. Mas tá muito perto. Tá muito pertinho. Pera aí. Olha isso. E agora? Você não vai? Pera aí, vovó. Me ajuda. Pronto. Eu não tô achando. Ah. Olha só. A vovó vai te ensinar. Vem cá. Eu morri. Assim. Assim. O que é isso? Tem um noob aqui. Gente, eu vi um noob. Ah, é você. Que susto. Olha só. A vovó agora vai com o clone. Eu achei que era um tipo de armadilha. Alguma coisa pra pegar, gente. Nossa, gente. É grande. Não tem fim. Pronto. Vambora. Eu vou. Passi. Passi. E agora? Cadê o negócio? Não me empurra. Ó, tá empurrando. Pera aí. Vai pro outro lado. Não me empurra. Olha só. Eu vou pela esquerda. Você vai pela direita. Nossa, ela cai no meio junto, galera. Não dá certo. Cadê você? Tô aqui. Gente, tem que sair de minutos e 32. Ainda tem o chefe no final. Ai, gente. Não vai dar tempo. Botão. E aqui tem alguma coisa? Tem que subir aqui? Não. Tem? Olha só. Tô sumindo. Tá, mas pra onde que dá isso aqui? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pronto. Ah, tá. Foi só pra liberar, eu acho. Nossa, tem um monte de dispositivo. Nossa, só pra apertar os botões, gente. Não, acho que é pra liberar a porta. É, claro. Então, mas... É, sim, olha só. Tá com a barrinha verde em cima agora. Você só entra ali pra liberar os botões. Opa, não pode... Ah, não! Ah! Não, pode encostar aqui. Vem pular. Nossa senhora, passei. Bora, eu acho que isso aqui vai cair, hein? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caiu? Não, não. Alguns caíram. Vai. Ah, ah! Ah, não! Como você não segura? Tem que acompanhar o negócio. Gente, não! Nossa, que raio. Isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. Ai, ai, ai! Ai, meu Deus. Isso aqui não vai dar. Ah, não, 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 não. Não, a gente não dá. Ah! Gente, não vai dar certo, não. Ah! Vamos dar skip! Nossa, meu Deus. Ah! E esse aqui tá de volta. Ai, gente, não dá skip, não vou não. Nossa, galera, falta cinco minutos, eu não vou ficar lá não. Pronto, passei, inacreditável. Você passou ou você comprou também? Eu comprei o negócio. Vamos lá, né? Não me arrumem disso, gente. Vamos pegar essas madeuras. Madeuras? Pronto. Vamos contar madeuras. Madeixas. Pronto! Agora, aqui. Ah, filho, eu não tenho que apertar e segurar. Aqui. Agora. Oxi, você pegou a última? Ah, não. Eu que peguei mesmo. Nossa, que lenta. Ah, eu posso pegar essa... Ah, tá. Entendi. Pronto. 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 Quatro minutos! Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Gente, não vai dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Socorro. Ai, 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 ai. Ah, não. Meu Deus. Será que isso é o final? Ah, não. Ah, acho que é o final. Ah, não. Ah, é o final. Ué, não tá atirando por quê? Olha só. Vamos derrotar o Caio. Não atira. Ué, por que não atira, gente? Não atira. Que é isso? Por que não tá atirando? Eu acho que está bugado. Ah, não. Como que a gente vai sair daqui, gente? Que horror! Ah! Não. Não atira. Ué, sim. Qual o problema? Ih, joga bugado. Ué, tá atirando. Gente, não tá funcionando. Eu tô atirando em tudo, menos nele. Não entendi, gente. Por quê? Ué, não tem sentido isso. Ah, que coisa. Ah, fi. Não gostei. Olha só, morri de novo. Vamos tentar aqui. Tá. Vê se tá funcionando. Ah, tá. Olha só. Tem que disparar um míssil só. Ah, bom. Se você morrer, acho que volta. Tá, vamos lá. Ué, toma. É o mesmo pras duas? Eu acho que é. Eita. Ah! Ah! Mas, papai, distraiu ele. Tô tentando. Conseguimos. Nós somos de crimes. Gente, é o mesmo pras duas. Adorei. Gostei. Ah, fácil. É assim. Vambora. Ui. Olha só, três minutos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Dois e cinquenta. Vamos. Nossa, gente. Você quase trabalha em conjunto. Dois e quinta e seis. Dois e quinta e seis. Dois e quinta e dois. Coitado. Aqui você vai pular muito alto. Acho que a gente conseguiu. Ah, moleque. Conseguimos. Gente, chegamos a tempo. E ganhamos o quê? Ganhamos, gente. Dois e trinta e cinco. É isso aí. A gente conseguiu, mamã. Tá, nós ganhamos o afote. Não ganhamos nada. A gente se vê no próximo vídeo. Ganhamos o seu like. Até mais, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.